Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam uma paz, o Senhor Jesus, ótima madrugada para todos vocês. Hoje já é quinta-feira, dia 4 de julho de 2024, que Deus abençoe esta quinta-feira de todos os meus irmãos, que o Senhor os prospere, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre. Eu quero te convidar nessa madrugada a gente buscar a água da fonte, e a fonte é Jesus Cristo. Ore comigo, vamos buscar o Senhor nessa madrugada. Altíssimo Deus maravilhoso e eterno Pai, Senhor neste momento maravilhoso de oração, nós queremos pedir ao Senhor nesta hora perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, perdão, Senhor, pelas nossas iniquidades, perdão, Senhor, pelas nossas transgressões. Meu Pai, nós queremos te pedir perdão neste momento, por tudo que nós temos falado, por tudo, meu Pai, que nós temos pensado. Meu Deus, nós te pedimos agora a Tua misericórdia. Perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, perdoai, Senhor, as nossas vaidades, perdoai, Senhor, o nosso orgulho, perdoai, Senhor, o nosso eu, perdoai tudo que nós temos falado, ó Deus todo poderoso, Deus de maravilha, perdoai, Senhor, o nosso pensar, o nosso agir, perdoai, Senhor, as nossas obras, porque nós nada somos, meu Pai, nós somos fraquinhos, somos pequeninos, mas o Senhor é grande, é soberano, é tremendo, o Senhor é forte, meu Pai. perdoai Senhor a minha vida, a vida deste irmão, dessa irmã, perdoai Senhor os ouvintes que estão orando agora, que estão clamando Senhor de joelhos, se humilhando na tua presença, meu Deus eu te clamo nesta hora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus venha abençoar Senhor a vida desta mulher, venha abençoar a vida deste homem Senhor, venha abençoar a vida deste lar, desta família, desta casa, meu Pai venha visitar Senhor a cada irmão, aonde quer que eles estejam, aonde quer meu Pai que eles estejam neste momento, envia Senhor o teu anjo, envia agora Senhor o livramento, a proteção divina, envia agora Senhor o escape para este irmão, para essa irmã, envia agora Senhor o escape para este homem, o escape para essa mulher, porque a tua palavra diz meu Pai, que todas as coisas são possíveis aqueles que crê, e nós cremos que o Senhor já está ouvindo o nosso clamor, nós cremos que o Senhor já está ouvindo a nossa oração, nós cremos meu Pai que o Senhor está ouvindo a nossa vida, tem misericórdia de cada irmão Senhor, tem misericórdia de cada irmã meu Pai, tem de compaixão desta vida, tem de compaixão deste homem, desta mulher, que o Senhor venha livrar meu Pai, que o Senhor venha guardar nesta hora, em nome de Jesus Cristo, guarda Senhor a todos que estão te pedindo, o livramento Senhor de morte, que estão te pedindo a saúde desta enfermidade, em meio a esta enfermidade, quantas pessoas doentes meu Pai, quantas pessoas doentes meu Pai, quantas pessoas doentes Senhor, meu Pai, mas nós oramos a ti agora, pedindo ao Senhor a tua compaixão, pedindo ao Senhor a tua graça, em nome de Jesus Cristo Senhor, tem misericórdia de todos, tem misericórdia desta mulher que está orando agora, tem misericórdia deste homem que está clamando agora, esta pessoa meu Pai, esta pessoa meu Pai, que não sabe que decisão tomar, esta pessoa meu Pai, que não sabe o que fazer, mas todavia espera no Senhor, porque os que confiam no Senhor meu Pai, serão como os montes de cião, que não se abala, mas permanece para sempre, ajuda meu Pai, esta pessoa a permanecer inabalável, ajuda esta pessoa a permanecer firme, constante e sempre abundantes na tua presença, meu Deus e meu Pai, ajuda este homem, ajuda esta mulher Senhor, ajuda esta casa, esta família, meu Deus esta família, que perdeu um ente querido, que perdeu o Senhor alguém, olha o desespero desta família, mas somente o Senhor é que pode consolar meu Pai, somente o Senhor é que pode confortar esta pessoa, a tua palavra nos diz, a tua palavra nos fala, Senhor que aqueles que esperam no Senhor, esses renovarão as suas forças, esses subirão com asas como de águia, esses correrão e não se cansarão, ó Deus todo poderoso, ó Deus de mistério, ó Deus de poder e glória, ajuda Senhor esta irmã meu Pai, que ficou viúva Senhor, como tem sido difícil a vida dessa mulher, longe do seu precioso esposo, longe do seu marido, longe meu Pai, de quem lhe tanto ajudou, visita os viúvos agora, a dor da perda é muito grande meu Pai, a dor da perda é demais, mas é o Senhor que pode confortar este coração, essa mulher que perdeu um filho, perdeu uma filha, um gerro, meu Deus uma nora, Senhor como tem sido a vida deste povo, mas que neste momento Pai, o Senhor vem enxugar as lágrimas, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã meu Pai, em nome de Jesus Cristo, alegra o coração deste irmão, alegra o coração dessa irmã, alegra o coração dessa família, meu Deus e meu Pai, não apenas aqueles que perderam algum ente querido, mas aqueles que estão atravessando meu Pai, um momento de separação, não permita o inimigo destruir esta família, não permita o inimigo destruir este lar, não permita o inimigo destruir esta casa meu Pai, mas coloque as tuas mãos sobre essa mulher agora, coloca as tuas mãos sobre este homem, Senhor seja qualquer que for o coração, que o diabo tenha endurecido, que o coração meu Pai, que Satanás tenha entrado, a tua palavra meu Pai, é martelo que esmiuça a penha, a tua palavra vai até na divisão da alma e do espírito, portanto meu Pai, alcança agora este homem, alcança agora essa mulher, alcança agora este jovem, alcança agora esta moça, alcança agora meu Pai essa família, ajudando o Senhor o teu povo, ajudando meu Pai os teus servos, ajudando meu Pai teus eleitos, ajudando o Senhor teus escolhidos, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, vem ajudar a cada família, quantas pessoas os corações endurecidos, quantas pessoas os corações duros, oh Pai, que não aceitam a sua palavra, não aceitam a sua vontade, não aceitam o teu querer, não aceitam o teu propósito, não aceitam as vontades do Senhor, mas tu podes meu Pai, tu podes meu Deus, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, trabalha de uma maneira gloriosa, trabalha de uma maneira tremenda meu Pai, e vem ajudar esta mulher, que está tendo tanta dificuldade, no relacionamento com esta filha, que está tendo tanta dificuldade, no relacionamento com este filho, que está tendo tanta dificuldade, meu Deus, em relacionar com o próprio marido, repreenda as durezas de coração, repreenda o Senhor os demônios de revolta, de rebeldia, toda a dureza meu Pai, trabalha neste coração, é o Senhor que tira o coração de pedra, e dá o coração de carne, e dentro do coração de carne, o Senhor coloca a tua palavra, coloca a tua palavra na vida desta mulher, Senhor, coloca a tua palavra na vida deste homem, coloca a tua palavra nessa vida, coloca a tua palavra, Senhor, porque diz a tua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará, liberta a nossa família da idolatria, liberta a nossa família do ocultismo, liberta a nossa família, Senhor, de tudo aquilo que não é agradável, salva, Senhor, a nossa família, não permita que eles desçam ao inferno, não permita que eles desçam ao inferno, meu Pai, mas peleja neste momento, na vida de cada pessoa, peleja neste momento, Senhor, na vida de cada homem, na vida de cada mulher, vai pelejando, Senhor, vai pelejando o Deus de Israel, liberta, Senhor, os sobrinhos, liberta os primos, liberta os tios, liberta os avós, liberta o vovô, a vovó, liberta os cunhados, as cunhadas, Senhor, liberta toda a nossa família, para que a nossa família se renda aos seus pés, para que a nossa família, Senhor, possa, meu Pai, dizer como nós também dizemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, oh meu Deus e meu Pai, quantas famílias destruídas pela inveja, quantos casamentos destruídos pela inveja, quantas vidas profissionais destruídas pela inveja, mas os teus olhos é maior do que os olhos da inveja, porque se os olhos da inveja é grande, meu Pai, os seus olhos são como chamas de fogo, para queimar toda esta inveja, para queimar toda esta maldição, oh Deus poderoso, queima, Senhor, este demônio, queima, Senhor, este demônio, queima, meu Pai, esse espírito maligno, que tem levado esta pessoa à loucura, que tem levado esta pessoa ao desespero, que tem levado esta pessoa à morte, que tem levado esta pessoa à derrota, que tem levado esta pessoa à destruição, é do Senhor a nossa confiança, é do Senhor a nossa esperança, é do Senhor a nossa fé, meu Pai, oh Deus todo poderoso, corta o laço nessa hora, corta o laço nessa hora, meu Pai, corta o laço de morte contra este homem, corta o laço de morte contra esta mulher, abre a porta da prosperidade, abre a porta do livramento, abre a porta da saúde, Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer, não há nada que o Senhor não possa operar, não há nada que o Senhor não tenha capacidade de agir, Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Senhor que abriu o caminho no mar, foi o Senhor que fechou a boca dos leões para Daniel, foi o Senhor que não permitiu que a fornalha de fogo, meu Pai, atingisse a Daniel, oh meu Pai, oh meu Deus, entra agora com a providência, entra agora com o grande livramento, entra agora, Senhor, com a proteção que vem do alto, abre as portas do escape, abre as portas da saúde, abre as portas da prosperidade, corta o laço de morte contra esta mulher, esta pessoa, meu Pai, que foi jurada lá na macumba, esta pessoa que foi jurada na feitiçaria, esta pessoa que foi jurada na bruxaria, esta pessoa que foi jurada, meu Pai, tem misericórdia, a Tua palavra diz, quem tentará acusação contra os escolhidos, é o Senhor que o justifica, justifica agora este irmão, meu Pai, que está sofrendo com esta calúnia, oh Deus poderoso, ah meu Pai, justifique agora esta irmã, que alguém se levantou contra ela, para destruir seu ministério, para destruir o seu chamado, para destruir a sua vocação, mas o Senhor é grande, meu Pai, o Senhor é grande, meu Deus, e a Tua palavra diz, que mil cairá a nosso lado, dez mil a nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque Tu és o grandão da Galileia, Tu és o meu Pai, o Emmanuel, Tu és a fiel testemunha, Tu és o Nazareno Todo-Poderoso, corta o laço de morte agora, corta o laço de morte agora, corta o laço de morte nesta casa, corta o laço de morte nesta família, corta o laço de morte neste casamento, corta o laço de morte na vida espiritual, oh meu Deus, oh meu Pai, a Tua palavra diz, oh Pai, é tudo que pedides em oração, crendo recebereis, eu creio meu Pai, eu creio meu Pai, que o Senhor já está abrindo a porta para este homem, o Senhor já está abrindo a porta para esta mulher, eu creio Senhor, que esta enfermidade está saindo, esta doença está sendo tirada, este mal está fracassando agora, saia desta vida, saia desta família, saia deste casamento, sai da nossa frente demônio, sai da nossa frente satanás, saia da nossa família agora, oh Deus poderoso, envia Teus anjos na escola, envia Teus anjos na igreja, envia Teus anjos nos sítios, nas chácaras, nas fazendas, aonde quer que tenha alguém meu Pai, que está orando ao Senhor, que está pedindo a Tua ajuda, que está pedindo o Seu consolo, que está pedindo a Tua proteção divina, vai quebrando Senhor o laço, vai cortando os embaraços meu Pai, ajuda toda essa pessoa, ajuda meu Pai todo este lar, repreenda, repreenda, repreenda meu Pai, o demônio de morte, repreenda o demônio da enfermidade, repreenda o demônio de maldição, repreenda o demônio da inveja, repreenda meu Pai, repreenda, oh Deus poderoso, garante o livramento para este ouvinte, garante a resposta para este irmão, esse que está esperando o telefone tocar, que está esperando meu Pai, o resultado daquele processo, que está esperando meu Pai, a causa ganha na justiça, que está esperando meu Pai, a saúde no Seu corpo, meu Deus que coisa tremenda, é quando nós confiamos o Teu poder, que coisa tremenda meu Pai, é quando nós descansamos debaixo das Suas asas, porque está escrito meu Pai, que os que esperam no Senhor, renovarão as Suas forças, é nova fé deste irmão, que estava tão desanimado, é nova fé desta irmã meu Pai, estava tão fraquinha, é nova fé desta irmã, que estava tão desanimada, mas que agora meu Pai, recebe virtude do Espírito Santo, recebe virtude do alto, oh meu Pai, vai cortando o laço, vai quebrando meu Pai a escorrente, vai abrindo os cadeados, vai quebrando os grilhões, vai tirando os desembaraços, na vida dessa mulher, os embaraços, as ciladas, o laço do passarinheiro, aperte perniciosa, meu Deus, manda fogo agora, manda fogo agora, fogo para destruir meu Pai, esta dor maligna na cabeça, este desejo de vomitar, este mal estar na coluna, este mal estar na cabeça, este mal estar no corpo, todo espírito de enfermidade, que anda no corpo desta mulher, que anda no corpo deste homem, que anda na vida desta pessoa, demônios de fracassos, demônios de miséria, demônios de desgraça, o Senhor te repreenda agora, saia da vida profissional, sai da vida espiritual, sai da vida sentimental, sai da vida material, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor meu Pai, eu quero abençoar meu Pai, essa vida, através meu Pai desta oração, porque eu sei, que quando nós oramos uns pelos outros, o Senhor nos abençoa, e abençoa as outras, assim como o Senhor virou meu Pai, o cativeiro de Jó, o Senhor está virando o cativeiro desta irmã, o Senhor está virando o cativeiro deste irmão, faz a tua obra meu Pai, faz a tua obra meu Pai, faz a tua obra meu Pai, faz a tua obra meu Deus, faz a tua obra nesta vida, faz a tua obra neste casamento, que está quase se separando, que está quase largando-se uns aos outros, não há nada impossível, vai orando minha irmã e vai declarando, não há nada impossível, o diabo precisa ouvir isso, diga sai a Satanás, porque não há nada impossível para Deus, diga sai a enfermidade, porque não há nada impossível para Deus, diga agora, para esta porta que está fechada, se abre agora, porque não há nada impossível para Deus, estimule a tua fé minha irmã, porque sem fé é impossível agradar a Deus, oh meu Deus, oh meu Pai, oh meu Senhor, tem misericórdia agora, tem misericórdia deste lar, tem misericórdia desta família, tem misericórdia deste emprego, tem misericórdia desta casa, vamos expulsar minha irmã, sai a demônio da contenda, sai a demônio da briga, sai a demônio da confusão, sai demônio da discórdia, sai demônio dos vícios, sai demônio da preguiça, do desânimo, do cansaço, da frustração, da derrota, sai demônio dos bloqueios, você que quer bloquear tudo na vida desta pessoa, o Senhor te queime agora, o Senhor te queime agora, fora Satanás, fora Satanás, fora Satanás, fora em nome de Jesus Cristo, deste lar e desta casa, fora deste casamento, fora da vida espiritual desta pessoa, o Senhor te repreenda agora, saia, saia e saia, em nome de Jesus, queridos irmãos, que Deus abençoe vocês, quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, aonde quer que você esteja, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti, e te dê a paz, nós cremos que o Senhor é aquele que guarda, aqueles que confiam nele, e nós vamos buscar ao Senhor, de todo o nosso coração, porque Deus vai cuidar sempre de nós, Salmos de número 22, no verso 22, Então declararei o teu nome aos meus irmãos, e louvar-te-ei no meio da congregação, vós que temais o Senhor, louvai o seu nome, descendências de Jacó, glorificai-o, temei todos vós, descendências de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, e nem escondeu dele o rosto, antes quando clamou, ele os ouviu, que lindo, Deus já está te ouvindo minha irmã, Deus já está te ouvindo meu irmão, toma posse aí do seu milagre, eu quero agradecer vocês que oraram conosco, fiquem todos com Deus, até as 7 horas da manhã, se o nosso Pai nos permitir, um abraço, que Deus os abençoe.